Lifeweaver mal chegou no Overwatch e já tá causando, cara. Primeiro bug que provavelmente será mexido nessa interação porque ficou roubado demais. Também temos skin de graça chegando no Overwatch. Vou mostrar pra você aqui como pegar, vou mostrar todos os detalhes. E também vão mexer já nas hotkeys do nosso querido Lifeweaver. Vem comigo então pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso linho. Bora lá, meus queridos e minhas queridas? Vem comigo, deixa seu like, se inscreva nesse humilde canal e vamos lá. Olha só, aqui a gente tem um vídeo do Flat jogando com o Seagull e o Emong. Aqui ele tá só analisando o que aconteceu, eles estavam jogando todos juntos. Tá vendo aqui, Flat, Emong, Seagull, são vários streamers norte-americanos top. Então vamos lá, eu vou dar um play aqui e você vai entender de cara o que aconteceu, olha só. Voando, cara, literalmente. Com a mobilidade vertical absurda. Não só horizontal, mas vertical. Olha a altura que ele tá. Ó, ele vem aqui, passa, ele recebe um Life Grip, né, o abraço vital e é jogado lá pra cima. E cai no High Ground. Agora você imagina isso com o High Moon. Ele até fala isso aqui no final do vídeo. E aí ele explica aqui como isso aconteceu. Quando está no rolamento, ele está completamente invulnerável. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa modificação. Ele tá no rolamento, ele tá completamente invulnerável. Quando o Life Grip puxa e ele usa o rolamento, vira ali um bungee jumpzinho, né. Puxa, estica e joga ele pra cima e isola ele, cara. Olha essa loucura, ó. Ele vai mostrar mais uma vez, ó. Puxa, ó, Life Grip. E aí ele rola e vai lá pra cima. Aí ele até fala, agora a gente tem que combar isso com o High Moon. Cara, bizarro isso. Provavelmente eles vão mexer, isso não vai ficar assim porque deixa o McCree extremamente poderoso. Eu não sei nem te dizer o quanto ele fica poderoso com isso. Então eu acredito que eles devam mexer nisso em breve. O problema é que é em breve da Blizzard, você sabe, né. Talvez demore um tempo. Mas é que o Iron Keller já falou também que o time está procurando uma alternativa de controle, né. Formas de controlar o Life Reaver. É o dash dele, a forma de mudar a arma, a ordem como você faz essa transição pra cura, pro dano. De uma forma mais suave, né, mais interessante. E aí detalhes adicionais estão vindo logo, né. Então basicamente a comunidade foi ouvida porque a galera gritou isso no primeiro dia, no dia 11 aí. Que não tinha condição do jeito que estava. Estava muito estranho. Eu já tinha sentido isso quando eu testei ele no campo de treinamento antes de lançar. Mas eu achei que era só questão de costume. Mas levando em consideração as análises que a galera fez na comunidade. Comparando com o pulo do Hanzo, a troca de cura e dano do Baptiste, da Moira, de vários outros personagens. E como isso não ficou ideal para o Life Reaver, né. Então provavelmente teremos essa segunda opção que vai ser a primária com o tempo. Mas que vai chegar aí em algum momento. E eu acredito que isso deva chegar ainda até a metade da temporada. Que é quando a gente tem o patch de meio de temporada. Que é um patch mais okzinho, assim, maiorzinho. Mas não tão grande. E que muda bastante coisa no jogo. Então vamos aguardar. E a outra coisa é sobre skin de graça. Que é o que todo mundo gosta. É o que todo mundo quer. E você só vai precisar assistir a Contenders. Que é como se fosse um campeonato criado pela Overwatch League. Que antecede ali a entrada de alguém para a Overwatch League. Então se você quer se tornar um jogador profissional. Você tem que fazer esse passo a passo. Jogar a Open Division. A Overwatch Contenders. E alguns campeonatos locais para se destacar. E aí quem sabe um dia ser chamado para a Overwatch League. É difícil? É difícil. É impossível? Também. Talvez seja. Não queiram te desmotivar. Mas acho que a gente só teve um BR até hoje. Né. Acho que um BR. Só que foi para a Overwatch League. Então é uma parada que é bem difícil de conseguir. Mas não impede você de conquistar alguns títulos locais também. Mas como que a gente pega essa skin? Primeiro prêmio aqui então. É um spray da Overwatch Collide. Que seria mais ou menos o spray da Contenders. Né. Se você já tem o spray da Contenders. Eu tenho. É a mesma ideia. Só que é com a D.Va. E é mais fofinho. E aí você ganha o spray então. Assistindo do dia 11 de abril a 10 de maio. E também pode voltar a ganhar ele. No dia. Do dia 11 de maio a 2 de junho. Eu já vou te mostrar como que você ganha ele. Você também pode ganhar então a skin do Reaper. Do dia 11 ao dia 10 de maio. E depois novamente. Do dia 11 ao dia 2 de junho. Ou seja. Do dia 11 ao dia 2 de junho. É porque tem uma skin que não dá para pegar antes. Por isso que tem essa separação aqui. Campanha 1 e Campanha 2. Mas. Dá para você pegar do dia 11 ao dia 2 de junho. Essa skin aqui do Reaper. Que está bem bacana. É um recolor. Né. Uma skin frisona. De um campeonato aí. Que não é tão celebrado. Mas. É uma skin. É de graça. E está aí. Depois você pode pegar do Lúcio também pelo mesmo período. Dia 11 de abril. Até o dia 2 de junho. E por fim. Nós temos a skin do Genji. Que ficou muito bacana também. Nas cores da Contender. Que você vai poder pegar aqui. Do dia 9 de junho. Ao dia 12 de junho. Aqui na parte da primavera. A season de primavera. É exclusivo aí. Do caminho para o Overwatch League. Para você pegar essas recompensas. Vai bastar você assistir o canal da Contenders. Eu vou colocar aqui na tela. Para você acessar. Mas é só procurar o Overwatch Contenders. Na roxinha. Que não tem erro. Ou também. O Overwatch Contenders. Da Coreia. Né. Que também dá para você assistir tranquilamente. E. Né. Você só não vai entender nada. Mas vai dar para você formar a skin. É o que importa. Qualquer um desses dois canais aqui. Você vai estar farmando a skin. Lembrando que você precisa vincular a sua conta. Coruja. Como eu vinculo a minha conta? Primeiro você tem que ter uma conta da Battle.net. Tendo uma conta da Battle.net. Você vai na sua conta. E vincula com a roxinha. Como que você vai fazer? Aqui. Na sua conta. Tá. Da Blizzard. Você vem aqui. Tem aqui no cantinho Coruja. Você vai vir aqui em Conexões. Tá vendo aqui embaixo de mim. Aqui ó. Bem embaixo de mim. Conexões. Vai arrastar o mouse para baixo. Vai estar aqui ó. Twitch. Você clica aqui em Conectar. E permite. Lembrando que para você clicar em Conectar. E permitir. Você precisa estar logado na sua conta da Twitch. Para facilitar essa conexão. Eu te aconselho a estar já conectado na roxinha. E aí você só vai clicar aqui em Conectar. E dá ok. Se não ele vai pedir para você ir na página da roxinha. E aí você vai ter que botar seu e-mail. Faz o processo todo. Só vai demorar um pouquinho mais. Então se você já estiver logado. Aqui. Você vem na sua conta. Clica em Conexões. Clica aqui. Conectar. E pronto. Está vinculado. Você vai estar já coletando os pontos para farmar. Coruja. Já fiz isso antes para pegar outras skins. Preciso fazer de novo? Não precisa fazer de novo. É só esperar começar aqui. A próxima transmissão. Para você já farmar. Para você farmar essas primeiras skins. Esse primeiro spray. Você vai ter que assistir por duas horas. Para pegar o spray. Depois mais duas horas. Para você pegar o Reaper. E depois mais quatro horas. Para resgatar a recompensa do Lúcio Contenders. Então é um total aí de oito horas. Para você assistir de live. Para você poder pegar todas as três recompensas. Ok? E aí posteriormente. Eles vão estar colocando aqui o tempo também. Para pegar a do Genji. Ok? Então é assim que a gente pega. Não esquece. Skin de graça. Muito bem. Obrigado. Deixa rolando aí no seu celular. A roxinha rolando lá. Enquanto você está conectado. Lembrando que não contabiliza em TV. Tá? Tem que ser em smartphone. Navegador. Beleza? E também não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica agora. E fui. Fui.